Música Graças eu te dou, Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me encontrou Ungido do Senhor Pelo escravo sem tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor Sobre o trono estás Soberano Cordeiro de Deus morreu Por mim Mais ressuscitou Mais ressuscitou Digno és tu Sobre o Senhor Amém A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória é tua A força, o poder É tudo teu Jesus É para ti Jesus E o louvor ao rei Jesus Jesus A honra, a glória é tua A honra, a glória é tua E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Aleluia!